Sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de PlutoCrancy aqui no canal do Demandino, como sempre me apresenta ter vocês comigo. Galera, no último episódio, eu perguntei pra vocês o que vocês achavam se a gente, por acaso, parasse com a série. A série tá ficando um pouco repetitiva, agora basicamente é controlar companhias, fazer elas crescerem, coisas que eu já mostrei, mecânicas que eu já mostrei. Basicamente o que eu quero dizer é, eu mostrei todas as mecânicas do jogo, pelo menos eu sinto isso. Então falta um objetivo, um objetivo exato pra gente finalizar a série. Vocês deixaram como comentário, Aka, se torna o milionário, o cara mais rico do mundo, né? Se você fizer isso, eu acho que é um ótimo objetivo. E faltam dois anos também pra terminar, galera, o jogo. Eu tenho quase três vezes que eu setei ele pra terminar em 1880, tá? Então, acho que é um bom objetivo chegar em primeiro no ranking ou acabar o tempo, certo? Então vamos lá, nesse episódio nós vamos continuar fazendo isso. Vamos voltar aqui, galera. Ah, só pra dar uma geral, né? Nesse momento nós estamos fazendo 20 milhões de lucro por turno, tá? 20.5 milhões. Nós ainda temos 1.62 milhões pra gastar nesse turno, nós vamos investir eles ainda com certeza. Nós temos um patrimônio de 187 milhões, tá? Se nós compararmos com o nosso oponente aqui, com o Justin Anderson, tá? Ele tem 115 milhões de patrimônio e ele está lucrando somente 3 milhões, tá? Por turno. Nós estamos lucrando muito mais do que o Justin, tá? Nós estamos fazendo muito mais dinheiro do que ele. Muito difícil esse cara nos pegar de novo, tá, galera? Assim, complicadíssimo. Talvez eu até traga uma série feita em lives desse jogo no canal, tá? Jogando com, sei lá, o modo mais difícil, alguma coisa assim. Mas ok, vamos lá, galera. Deixa eu vir aqui. Nós estávamos comprando ações dessa empresa aqui, né? Da Transit Inc. E eu pretendo gastar toda a minha grana aqui e tentar comprar o máximo de ações possível. Vamos comprar desse cara aqui? Eu acho que nós vamos conseguir comprar tudo. 207 mil. Eu definitivamente quero o preço, né? Preço é o principal. Nós temos que tentar comprar com o melhor preço possível. Eu tenho alguns rounds de negociação com ele e eu vou gastar o menos 1% e 3% de desconto. Me parece uma boa pedida. Ele vendeu de novo. Vamos tentar conseguir mais desconto. 19, 15 é maravilhoso, certo? Aparentemente ele vai vender todas as ações dele daqui. Acho difícil ele não vender. 3, 3, maybe? 3, 3, maybe. Vendeu, vendeu, vendeu. Com certeza vendeu. Ok. Perfeito. Compramos com 30% de desconto o resto das ações dele. Maravilhoso. Eu ainda tenho 1.48 milhões para negociar. Vou continuar negociando com esses caras. Esse cara aqui vai ser o cara mais difícil, né? Definitivamente esse cara aqui é o mais difícil. Ele tem 29%. Ele controla bastante da... Ele controla muito da companhia, né? Vamos tentar negociar com esse cara aqui agora. Cameron Griffith. Tentar comprar o máximo possível dele aqui. Ele só tem 530 mil em ações. Vamos tentar comprar tudo. Eu meio que gosto de começar assim para a gente ter uma parcela maior. Deixa eu ver aqui. Analisa, inicial chance, grade... Não, ele não está falando muita coisa aqui para mim. Ou eu poderia ir com desconto de... Ele já está me dando 10% de desconto de cara, né? Vamos com isso aqui para aumentar a chance? Para ele falar, não, eu te pago mais. Vamos aumentar a chance aí. Vai dar certo. Vai ser bom. Obviamente ele recusou de cara, né? E aí? Vamos com a Ashley, então. E vamos tentar preço com ela, tá? Não sei se a gente vai conseguir, mas nós vamos tentar aqui. Deixar um pouco aqui para a gente negociar. Para ter uma negociação. Vamos com isso aqui primeiro. A Ashley vendeu. Ela vendeu nesse turno, mas eu quero mais... Não, não vendeu. Ela negociou. Eu quero... Uou! Isso aqui é complicado. Vamos com isso aqui, então. Mais 10% de chance dela vender. Pagando 2% a mais. Ela vendeu, né? Vamos continuar negociando. Quem sabe a gente consiga uma boa negociação aqui. Ela é o anço duro, viu? Ela é páreo duro. Vamos comer no 7,4. Não vendeu. Nope. Nope, nope, nope. Tá, eu vou esperar os 4 dias. Ok? Vamos negociar com esse cara. Tentar comprar todas as ações dele. Acho difícil ele se fazer de difícil aqui para sempre, né? Agora mesmo, acho que ele já vendeu. Quase vendeu. 8 e 11 me parece um bom... Oh, crap. Oh, crap. Nossa, pôs muito pouco. Tá, vamos com isso aqui, então. Já está difícil. Eu ainda continuo negociando com ele. 3 e 11 me parece muito bom. Ótima pedida. Ah, não é possível. Uh. Para de me passar susto assim, cara. Ok, vendeu. Perfeito. Vamos comprar. Vamos comprar. Chega. 50% de desconto. Pra mim tá ótimo. 50% é ótimo. Tchau. Vem no senho. Comprar dessa mulher agora. Espero que a gente consiga. Vamos deixar aqui uma gordura para queimar. Meu Deus do céu. Posso vir aqui, pagar 2% a mais. Ou posso vir aqui e tentar 13% a menos. Vamos aqui. Pagar um pouco a mais. Ver se ela vai vender. Ela vendeu. Só que eu quero desconto. Eu não quero pagar o preço que de fato é. Definitivamente ela não quer vender, galera. Definitivamente ela não quer vender. 3%. Qualquer. Ah, não vai vender. Ok. Vamos para o próximo round de negociação. 1% em 1% e é isso. Meu Deus. Ela tá saindo muito brava do negócio. Sei nem se ela vai querer negociar comigo. Eu poderia realizar a ambição dela, né? Maybe. Vamos esperar os 5 dias aqui. Mais um dia. Isso aqui é uma casa? É uma casa. É uma casa barata. Isso aqui é interessante, galera. Vamos participar desse leilão? A gente consegue comprar essa casa aí. A gente consegue comprar ela. Vamos ver se a gente compra barato aqui. 622 eu pago. 9% eu pago. Ok. Saíram. Ok. 732. 732. Perfeito. Agora vamos achar alguém que compre uma casa, né, galera? Deixa eu achar aqui rapidinho. Já volto com vocês, galera. Um segundo. Galera, olha só. Eu achei alguém para comprar, tá? A Angelina Beneta que ela compra. Vamos vender. Porque a gente vai lucrar aqui um pouquinho. 147 mil. Então vamos vender isso aí. Perfeito. Ganhamos um agente com essa brincadeira. Só que além de... Ela quer vender agora. Ela automaticamente quer vender a casa. Isso aqui dá 6k por turno. Por quarto? Por quarto. Ok. Por quarto. Então ela vai dar... Ela dá uma boa grana até. Ela dá uma boa grana até. Ela daria 36 por turno ali mais ou menos. Não é ruim não. Ok. Só que olha só, galera. Aqui na Imp. Eu achei... Na Imp? Não. Não, não. Sorry. Não na Imp. Na... Simon. Aqui. Tem um monte de gente vendendo itens. Olha só. Esse cara aqui, por exemplo, ele tá vendendo álcool. Eu já tenho as coisas que ele tá vendendo. Então eu não quero nada dele. Esse cara aqui tá vendendo troféus. Tá? Tô vendendo isso aqui. Eu vou comprar. Vou comprar. 51 mil. Vou comprar. Perfeito. Compramos. Só pra gente ter ideia. O bicho que eu acabei de comprar. Eu posso lucrar mais 58 mil nele agora. Então... Mas tá bom. Ok. Eu vou manter esses negócios. E esse cara aqui também. Ele também tá vendendo. Essa tueta de chá. Tá vendo? Também vou comprar. Além disso, galera. Acho que vale a pena, tá? A gente vai tentar completar a coleção ali. Além disso. Eu acho que era na Wave 20. Wave 20 era mulher. Tinha um outro cara aqui na Icon. Talvez. Na Icon. Não. Tinha mais alguém querendo vender troféus aqui, galera. Será na Icon? Será na Blue Pill? Ok. Ok. Esse cara aqui também. Ele tá querendo vender a cabeça do Scary Crawl aqui também. Por 21 mil. Definitivamente eu quero. Scary Crawl por 21 mil é um ótimo negócio. Eu acho que era na Icon que tinha gente comprando, não era? Era. Olha. Só pra gente ter ideia. O Scary Crawl ele vale 185 mil. Isso aqui dá um baita lucro, tá galera? Não vou vender. Não vou vender. Vamos continuar comprando aqui da Transit. Eu poderia vender pra Ashley aqui. Alguma coisa bem barata. Isso aqui também. Eu vou lucrar infinito. Com isso aí. Eu poderia vender alguma coisa bem baratinho pra ela aqui. Só pra aumentar minha lealdade com ela. Mas eu vou tentar negociar. Tentar negociar tudo. Toda a grana que eu tenho aqui. Vamos negociar isso aqui. Eu realmente adoraria pagar barato. Mas não tá rolando, né? Tá difícil pagar barato com ela. Se ela vender, eu vou comprar. Vai ser basicamente assim. Eu queria alguma coisa que não fosse absurda. Ela nunca vai vender dessa forma aqui. Ela nunca vai vender dessa forma. A gente pode ter a quantidade de fases que for. Simplesmente não vai rolar. Né? Simplesmente não vai rolar. Eu teria que ter uma rolagem muito boa aqui. Pra conseguir comprar dela. É impossível. É impossível. A chance de sucesso é de 1%. Não vai rolar. Já que ela não tá querendo vender. Vamos tentar comprar do Emil aqui. Comprar o máximo dele. Tirar um pouquinho aqui pra abrir negociata. Perfeito. 23% de chance. Gostei. Gostei, meu. Legal. Começamos bem, mas ele já recusou. Que azar. Ele vai ficar disponível em 90 fucking dias. Não acredito nisso. Esse cara eu tenho que comprar numa porrada só. Esse cara eu tenho que comprar dele numa porrada só. 90 dias, galera. 90 dias é muita coisa. Como eu acho que eu não tenho tanto tempo assim. Não, na verdade eu consigo negociar com a Ashley mais uma vez. Vamos negociar com ela. Tentar comprar o máximo aqui de novo. Abrir um pouquinho pra gente ter negociata. Tentar pagar 5% a mais aqui. Vamos ver se ela aceita. Ela aceitou. Ela aceitou 5% a mais. Ok. Vou pagar. Vou pagar o 5% a mais. Tranquilo. Perfeito. Agora o que eu quero fazer é o seguinte. Com esse cara aqui. Eu vou usar um agente. Eu quero exatamente esse agente aqui pra diminuir. O... O ponto diplomático dele, tá? Porque eu preciso comprar isso aqui numa porrada só. E eu vou comprar no próximo turno. Definitivamente eu vou comprar isso aqui no próximo turno. E com a Ashley, provavelmente eu vou realizar uma ambição dela. Pra que ela esteja mais encorajada a vender as coisas pra mim. Basicamente isso, galera. Eu já controlo aquela empresa. É maravilhoso controlar aquela empresa. Mas eu ainda preciso de mais. 241 milhões. Quanto que ele tem? Ele tem... 147. Quanto que eu morro? 13.5. Na mão eu tenho 20.7. Então... A diferença é enorme, né, galera? A diferença é enorme. Você que tá querendo vender alguma coisa aí, né? Ok. Deixa eu vir pra cá. Vamos ver aqui. Eu acho que a Ashley... Não, ela ainda não negocia com a gente. Então... Vamos esperar um pouquinho? Perfeito. Deixa eu realizar a ambição dela. Eu vou dar alguma coisa bem barata pra ela. Isso aqui, por exemplo. Tentar aumentar a lealdade dela comigo. Toma. Toma. É seu. Fique à vontade. Já? Já me tornei o homem mais rico do mundo? É isso? Isso é o endgame? Galera, então é isso, né? Tipo, eu gastei dinheiro e me tornei o homem mais rico do mundo. Foi assim. Então, ok. Mas agora eu quero terminar de controlar isso aqui. Legal. Tá bom. Nos tornamos o homem mais rico do mundo. E agora eu quero... Deixa eu realizar mais uma ambição dela. Ela quer comprar um negócio baratinho ali. Vou vender pra ela alguma coisa que eu comprei bem barato. Peraí. Quanto de lealdade você tem comigo, Ashley? Mais de 53. Perfeito. Eu tenho que te entregar o negócio. Eu tenho que dar de graça. Toma aqui pra você. Toma o Scary Crown. O Scary Crown é muito caro. Não. Não, mas isso aqui também é. Holy Jesus. Aqui seria 82 mil. Aqui seria 132. Não. Eu vou te dar isso aqui, meu irmão. Com isso aqui eu lucro mais. Não. Com o outro eu lucro mais. Com o outro eu vou lucrar mais. Toma... Com o outro eu gastei menos, né? Eu não sei. Tá bom. Toma isso aí. Toma isso aí. Pronto. Você já é minha amiga assim, né? Certo? 103 de lealdade comigo. Você deveria ser minha amiga. Você quer que financie sua eleição. Deixa eu ver aqui. Quanto de grana você precisa. 4.6. É seu. Toma. Vira minha amiga. É isso. A Ashley é minha amiga. Agora me vende isso aí, Ashley. Vende tudo isso aí. Vende por um preço bacana. Assim, aquele preço que só você sabe. Começamos mal. Pé esquerdo aí no negócio. Não, deu certo. 7%. Vamos negociar mais. Mais desconto. A gente consegue? Acho que consegue, Ashley. Sim, acho que consegue. Acho que consegue. Deveríamos conseguir. Acho que tem que ser melhor na negociata aí. Né? Vamos ser melhor na negociata. Vendeu, hein? Vendeu, galera. E eu já vou comprar. Eu já vou comprar. Não quero negociar mais não. 33% pra mim tá ótimo. Ok. E agora eu quero esperar esse cara aqui. Quer saber, galera? Nem quero. Eu vou encerrar mesmo, tá? Eu vou encerrar e eu vou tentar trazer mais esse jogo com lives agora, galera. As lives acontecem nos sábados a partir das 19 horas. Estejam ligados. Se você gosta desse jogo, deixa um like aí. Deixa nos comentários falando que você quer mais uma série. De repente, o respaldo de vocês, se o respaldo de vocês for muito legal, muito bom, nós podemos começar uma nova campanha no canal. Uma nova campanha jogando no modo mais difícil. Tudo bem? Meu nome é Waka. Aquele abraço e... Tchau, tchau.